Rapaziada, tá tudo parado aqui na estrada do Mandanha agora, tô passando aqui ao vivo aqui, ó. Toma cuidado aqui na pista. Bom, deve ser, só aqui ó. Toma cuidado aqui na pista. O que é isso? Vamos que vamos, aqui na estrada do Mandrani estava engarrafado até um ônibus ali só O que é isso? 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 O que é isso?